O Programa Educativa Escola Museu e Território tem como principal objetivo reconectar o museu com a sua vizinhança. Os estudantes chegam para essa programação por meio do ônibus andante, que é um projeto de mobilidade, então são grupos de estudantes que caminham pelo bairro, tanto explorando o potencial educativo e cultural do bairro dentro da prática pedagógica da escola, quanto se locomovendo da escola até a Estação da Luz para participar dessa programação feita pelo Programa Educativa. O Programa Educativa está dividido em várias ações e essas ações também estão direcionadas as faixas etárias desses estudantes que estão aqui na nossa vizinhança. Uau! Então vocês já fizeram uma viagem para chegar até aqui? Sabe como é o Museu da Língua? Tudo que a gente fala pode ser o Museu da Língua, não pode? Pense numa palavra, triângulo é uma letra, a gente está numa mistura. A gente está no Museu da Língua Portuguesa, mas a gente também está numa estação de trem. Hoje a gente vai trabalhar com palavras, formas, desenhos, que também é uma mistura. Era um cartaz que a gente ia fazer sobre explicar o que é carinho. Para os outros verem e refletir sobre o que nós escrevemos e pensar mais sobre o mundo. É importante aprender a Língua Portuguesa, para no futuro eu poder conseguir trabalhar, me comunicar melhor com as pessoas, ter uma experiência melhor até com os surdos. Super importante. É um filme que é atemporal, assim. É um tema que é universal. Você vendo, você se identifica. Esclarecer melhor e até entender melhor o próximo ser humano, o pensamento, comportamento, hábitos, conceitos. E a gente sempre busca coisas nesse sentido, que nos acrescenta, que nos agrega e que nos coloca também em discussão. Eu acho que a literatura, ela oferece para a gente sempre um modo de elaborar ou de reagir a uma situação e a gente pode escolher. Como será que esse texto ecoaria em vocês? É muito interessante você trazer um tema e discutir sobre ele, porque cada pessoa tem um nível de perspectiva diferente, pensa em coisas diferentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem uma história com a língua que tem muito a ver com o museu onde a gente está hoje, né? Um outro tipo de sensibilização para entender o que é o território, o que é a escola, o que é o museu, como é que essas instituições se relacionam. Música Os museus, eles têm se repensado, inclusive quanto à sua definição e quanto à sua função. O Museu da Língua Portuguesa acaba tomando de novo agora que ele vai reassumir a sua sede, então ele também faz uma reestruturação desse pensamento. A língua portuguesa não só como o texto que você vê tradicional colocado nos livros, mas pensar o texto num outro lugar, o texto também como imagem, como palavra, como som. E quando o Museu da Língua Portuguesa olha para o território onde ele está, ele na verdade está percebendo o que é essa língua viva, essa língua que está sempre em construção, que nunca para de se construir. O Museu da Língua Portuguesa O Museu da Língua Portuguesa